Uma paciente com problema no coração está sofrendo sem conseguir fazer o chamado cateterismo. A denúncia foi feita por Dona Maria de Lourdes, que é irmã da paciente. Ela contou à nossa equipe de reportagem que a irmã estava internada no HGE para fazer o tal procedimento, mas simplesmente não conseguiu. Isso porque o equipamento estaria quebrado e sem previsão de conserto. Acompanhe a partir de agora a reportagem de Alangarcia. Há um mês, Dona Maria perdeu uma irmã por complicações no coração. O problema de saúde hereditário, que assusta a família da aposentada, coloca em risco mais outra irmã, que há 20 dias passou mal e precisou ser levada para a UPA de São Miguel dos Campos, onde mora. Pegaram ela, arrumaram um carro e levaram ela para a UPA. Quando chegaram na UPA, ela disse que não pode ficar aqui. O caso dela é caso de urgência. Ela tem que transferir para Maceió. Aí transferiria para aí. Até hoje, vai fazer 15 dias. O caso dela é esse. Com medo do pior, Dona Maria sugeriu que a irmã viesse para Maceió e fosse internada no Hospital Geral do Estado. Mas lá, a notícia desanima. O equipamento que a irmã tanto precisa está quebrado. Falta da máquina que está quebrada. Como foi que vocês souberam? Os médicos informaram? Como é que vocês chegaram a essa informação? Os médicos disseram que a máquina... Quem falou foi sensacional, que a máquina estava quebrada. A menina disse assim, e a avó não vai fazer o exame não, vai fazer o cateterismo. Felizmente, a máquina está quebrada. E pronto. Até hoje, a máquina... O meu pai perguntava, disse que a máquina está quebrada. Quando a menina esteve lá, ontem de ontem, perguntou. E o exame da avó? Não pode fazer nada, que a máquina está quebrada. Até hoje, a conversa é essa, que a máquina está quebrada. Atormentada com as mortes de pacientes que apresentavam o mesmo problema, a irmã de Dona Maria foi transferida para um hospital que nada pode fazer por ela. Ela tinha só... Fiquei com muito medo, morrendo tanta gente. E ela achou que ia morrer ali também, né? Aí o pessoal, para não ver ela tão assustada, pegou e tirou a roupa, estava no HTT. Aí está lá. No HTT não faz nada, só fica somente lá. É a mesma coisa que está correndo, está em casa. Só toma um remédiozinho e pronto. Dizia assim, a menina levantou-se, foi do banheiro, foi tomar um banho, né? Foi uma neta, a neta segurando ela, foi tomar um banho. Só que a neta não aguentou ela. Pegou ela de maior, duas vezes. Aí foi quando a menina deitou ela no chão, limpo do jeito que ela... Deitou ela no chão e foi pedir socorro para botar ela na cama. Ela estava desmaiada. Qual é o medo da senhora agora? O medo que eu tenho é de perder a minha irmã, que nem perder a outra. O medo que eu tenho é esse. E com razão, né? Olha, a nossa produção já entrou em contato com a assessoria do HGE e está, inclusive, aguardando uma resposta. E nós vamos cobrar, porque essa situação não pode ficar dessa forma. Se virem para resolver o problema, tá? E agora... E agora...